E há tipo na ilha da caveira, puseram lá pilares para analisar o farm. Alguém que manda o mesmo, como é que se chamam os gachos? Mandas o dia? Por aqui? Tu podes ir lá para lá mesmo? Hã? Tu podes ir lá para lá mesmo, a ilha da caveira? Este gach é burro. Puseram lá pilares, puseram lá pilares, puseram lá pilares só para no farm parar. Pode-me parar? Para não nascer, ferro nem nada. Foda-se! Esquece! Fala para ti, fala para este armário que está aqui ou para perto. Está ali, é meu merda. Posso clique, eles puseram pilares, mas o ferro, o desídena e o cristal crescem lá na mesma. São um gigante ao estado. São um gigante ao estado. São um gigante ao estado. É o Mi Libro. Mas não pegaste nele? Não. Não peguei. Eu disse ao Admin. Se quisesses pegar, tinha pegado de Lázaro Manco. Estes gachos aqui são puxados. Injim ban. Obrigado.